Essa é a banda do nada e essa música é ponto final Está estampado no meu rosto, tudo bem, eu não quero não pra mim, nem pra você E todo dia que passa, passa tudo, passa nova, uma passa, passa mola Só não passei desprecedido dos meus inimigos Os peões estão com a foto, eu cheio, eu levo comigo Pois é, quem que o perigo vem, preocupado pela chuva que eu não ando bem Umas palavras me fizeram chorar, vou confiando, eu vou dizer onde é que tá Botou final, já tá no fim Botou final, já tá no fim Botou final, já tá no fim Piracicaba, eu tô em cima, tô em casa, tô serendo Opa, só pode ir na minha cara pra chegar aqui Tem que comer fuleira, o cara lá na festa xingando a capoeira O processo é lento, o resultado é louco Botou final, eu vou dizer onde é que tá de novo Rap que é rap, rap que é rap Botou final, já tá no fim Rap que é rap, botou final, já tá no rap, rap que é rap Botou final, já tá no rap, rap que é rap Botou final, já tá no fim Aconteceu, dormi demais, eu falei muito em certa hora, em certa hora eu vou voltar atrás A vida é feita de contradições e vai voltar, 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 voltar no mesmo lugar Aqui as coisas são parecidas Piracicaba, cidade querida Malandragem pra mim tem hora e lugar Botou final, eu vou dizer onde é que tá Botou final, já tá no fim Botou final, já tá no fim Botou final, eu vou dizer onde é que tá no fim Já tá no fim Já tá no fim Botou final, já tá no fim Já tá no fim Já tá no fim Já tá no fim Botou final, já tá no fim Já tá no fim Bom, 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 bom